Fala, fãs do futebol! E deu a loja, Flamengo 2, Fluminense 0! Flamengo jogou melhor o jogo, primeiro tempo dominou a partida, Cebolinha no final do primeiro tempo abriu o placar, fazendo 1x0 de cabeça, num cruzamento da direita pra esquerda, e no segundo tempo, Flamengo jogou melhor novamente, Cebolinha deu uma arrancada forte e foi derrubado pelo Thiago Santos, que foi expulso, aí só deu o Flamengo. E Pedro conseguiu achar um gol, o Fluminense jogou bem, mas não conseguiu segurar, e Pedro fez o segundo gol, que decretou a vitória do Flamengo 2x0 sobre o Fluminense. Créditos do vídeo, a troca de passes da Globo, um abraço a todos, deixe seu like, seu comentário para ajudar o canal a crescer, se inscreva pra dar uma moral, e vamos para o vídeo! No Arrascaeta ou no próprio Cebolinha, então assim, eu acho que o Tite vai encontrando o meio campo, além da consistência que ele gosta, versátil, o meio campo que defende bem, mas que chega muito rápido ao gol de adversário. Eu vi o Flamengo hoje, não sei se o Mansu concorda comigo, mas com a ideia muito clara de quando tem a bola, ele chega muito rápido no gol de adversário. Antes você tinha um Flamengo que circulava a bola de um lado para o outro, buscando espaço, que também é um Flamengo com essa qualidade. Mas hoje eu vi um Flamengo que quando ele tem a bola, ele procura sempre a verticalidade. E isso é importante para os jogadores, quando você tem jogador com a capacidade que tem o Flamengo, quando você busca a verticalidade e tem qualidade para isso, porque não adianta nada você buscar e errar passes toda hora. Flamengo não, ele consegue colocar esse passe para o jogador que está jogando na frente e com várias opções de jogo. Eu acho que é um Flamengo, é óbvio, tem muita coisa ainda a acrescentar. Um Fluminense, na minha opinião, começou com a escalação, no meu modo de ver, errada e equivocada. Fluminense muito frágil no meio campo, onde ele não tem controle de jogo, que é o que ele mais gosta de ter, e muito frágil. A bola não chegava na frente, a gente estava falando sobre o Cano, o Cano pegou na bola três vezes no máximo. Paulo, eu anotei aqui, quatro minutos do primeiro tempo, o Flamengo já tinha roubado duas vezes a bola na intermediária defensiva do Fluminense. Isso. Com quatro minutos. Acho que ficou muito claro também que as mexidas na parte de trás do Fluminense estão interferindo muito nessa saída de bola. Se a gente pensar que o titular da lateral direita é o Samuel Xavier, hoje jogou o Guga. Na lateral esquerda, o titular era o Marcelo, foi uma opção também pela saída do André. O Marcelo não jogou para a entrada do Diogo Barbosa, sem o André. E se a gente pensar, ainda não tem o Nino em relação ao ano passado. São quatro mexidas em seis posições no setor defensivo. E isso, na minha visão, tem atrapalhado. Além, é claro, não dá para negar o mérito do Tite em organizar o Flamengo de uma maneira que o Flamengo foi muito preciso na saída do Fluminense. Essa pressão que o Flamengo conseguiu fazer na saída de bola do Fluminense, em raros momentos o Fluminense conseguiu sair no primeiro tempo. Se a gente pensar, ao longo desse ano, tem vários momentos dos Jogos do Flamengo que a gente precisa ou pegar o VT ou pegar a entrada dos times em campo para descobrir a cor da camisa do Rossi no jogo. Verdade. Porque ele fica um longo tempo sem aparecer. Sem encostar na bola. Sem encostar na bola. Hoje não fez nenhuma defesa, né? Defesa que humilha... Não, teve finalizações até... No início do segundo tempo teve finalizações com perigo que vão fora. No gol... Mas se a gente está debatendo a eficácia defensiva, é evidente que se você permitir uma finalização perigosa é porque em algum momento o Fluminense conseguiu chegar. Mas o fato é que o Flamengo melhorou barbaramente a sua pressão no campo ofensivo. Hoje o Flamengo bloqueava a possibilidade do Fluminense sair por dentro, pelo meio. Então quem viesse a receber os meios do Fluminense, que viessem a receber a bola, recebiam muito pressionados também e com um passe em geral imperfeito. O Flamengo, por isso, recuperava muito a bola no campo de ataque. Quando o Fluminense tentava fazer a saída pelo lado, o Flamengo imprensava contra a linha lateral e forçava praticamente que o Fluminense se desfizesse da bola. Isso melhorou muito. Quando o Flamengo defende mais atrás, ele hoje tem um comportamento também da última linha de quatro homens e da linha de meios muito mais equilibrado. Para mim, funciona melhor com o Delacruz como segundo volante do que funcionava com o Gerson como segundo volante. Isso é um ponto também que vai ser debatido talvez mais adiante, eventualmente quando o Gerson retornar do seu problema de saúde, que é uma questão um pouco mais demorada. Enfim, tudo isso impactou demais o jogo no primeiro tempo, mas impactou muito que o Fluminense não conseguia responder a essas questões pela característica dos seus jogadores em campo. Quando o Fluminense tentava eventualmente ele pressionar a saída de bola do Flamengo, ele tinha Cano e Ganso como os dois primeiros homens mais adiantados, que já não são espetaculares homens de pressão por característica, e por trás deles aparecia o Renato Augusto, que estava com muita dificuldade de se achar no jogo. Tanto de se achar em termos de posição e como de sustentar o ritmo do jogo. E o Flamengo então saía dali com muita facilidade. Então era muito difícil para o Fluminense, no primeiro tempo, tentar equiparar o jogo. Não sei o que aconteceria no segundo tempo, o Fluminense volta com a mesma formação. Eu até brinquei com o Paulo Nunes no intervalo, sobre a discussão de intensidade. Ele volta quase dobrando a aposta, porque a única mexida é o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. Só que aí com três minutos acontece a mudança, porque ele precisa tirar o ganso e coloca o Lima. Eu achei que ali o Fluminense ganhou consistência, porque a pressão era um pouco mais sustentada por trás, porque o Marcelo e o Lima conseguiam vir por trás dos homens de frente, ajudando essa pressão para o time não se espaçar tanto. O Flamengo tinha um pouco mais de desconforto, o Flamengo já não pressionava tanto no início do segundo tempo lá na frente. e parecia que a gente ia ter um outro jogo, que poderia eventualmente ter um Fluminense buscando o empate, o Fluminense chegou a ter chances para buscar o empate. Tem um momento ali até de uma blitz do Fluminense, com duas finalizações no mesmo lance, uma primeira do Marcelo, que ele tenta ajeitar o corpo para bater, a bola sobra, aí vem um cruzamento da esquerda, que o Arias, em boa condição, quase na pequena área, bate fora. E aí vem o único momento que eu achei do jogo do Flamengo que eu tenho algum ponto que eu acho que é discutível. De todos os méritos do Flamengo nesse jogo, o que ele fez sem bola, o pouco que ele permitiu ao Fluminense, o que ele criou no primeiro tempo, o que ele criou no final, a última bola do Pedro podia ter praticamente matado esse confronto. De tudo isso, eu acho que quando o Flamengo teve 11 contra 10, em boa parte, e ele atacava um Fluminense, com um bloco defensivo muito perto do gol, eu achei que em alguns momentos o Flamengo foi um tantinho conservador, pela quantidade de homens que ficavam atrás da linha da bola, e eu e o Paulo, a gente estava conversando nisso, assistindo o jogo. Nesse momento, a hora que pintou a substituição, o Paulo virou para mim e falou assim, será que não era a hora de tirar um zagueiro e colocar mais um jogador ofensivo para tentar matar o confronto de uma vez? Eu entendo, eu entendo. O Fluminense não ia para a final. Não conseguia, né? Não estava conseguindo escapar o Fluminense. É uma discussão, mas eu me refiro mais, mesmo com os homens que estavam em campo, por vezes o Flamengo tinha dois zagueiros, um dos laterais, um ou dois volantes por trás, quase cinco homens por trás do bloco defensivo do Fluminense. E dava um jogo muito seguro, a bola não voltava para o campo do Flamengo, mas eventualmente podia ser um pouco mais agressivo. Terminou encontrando, construindo até a oportunidade, faz o segundo gol numa bola que é originada de uma bola parada, de uma cobrança de escanteio, e depois poderia ter feito mais. E outro ponto, aí, justiça se tinha feito, o Flamengo, no 11 contra 10, retomou integralmente a sua pressão ofensiva e voltou a retomar muita bola no campo de ataque. Enfim, é um Flamengo que cresce. Tem algumas coisas que a gente pode debater sobre esse Flamengo também, que é um time que cresce muito e mudou algumas coisas em relação ao início do ano. Eu só acho que nesse crescimento que o Fluminense teve também, é uma situação que acontece normalmente dentro do campo, eu não sei se foi naquele momento, porque como o Flamengo fez uma pressão, na minha opinião, no primeiro tempo, exacerbada de muito, muito tempo, e normalmente você faz essa pressão de 15 a 20 minutos. De boa qualidade, né, Paulo? De boa qualidade. Organizada. Exatamente, organizada. Porque não adianta nada você fazer pressão, pressão, e não saber onde você está. E toda hora o adversário escapar da pressão. Exatamente. Aí você está todo aberto atrás. Exatamente. E o Flamengo não, ao contrário. E ele manteve, principalmente no primeiro tempo, um tempo enorme de pressão no Fluminense. E é difícil demais, porque é um time igual ao do Fluminense, que sabe sair dessa pressão, só que o Flamengo manteve. Então eu acho que no segundo tempo, quando o Flamengo volta, eu acho que os jogadores estavam ainda naquela coisa de respirar, de vamos acalmar agora primeiro, depois a gente faz a pressão de nuvem. Aí o Fluminense também teve, com a entrada do Lima, uma organização melhor. Agora, você falou uma questão do Renato Augusto. O Renato Augusto, no primeiro tempo, eu procurei ele a todo momento. Ele não achava na marcação, não se encontrava com a bola. Quando ele estava do lado direito, a bola estava do lado esquerdo, e ele correndo atrás da bola. Dava nítido. Chegou um momento que ele balançou a cabeça assim, tipo, eu não estou me encontrando. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou preso. E aí, quando a gente fala, ah, mas o Flamengo fez isso tudo porque o Fluminense estava com um jogador a menos. Aí a gente tem que pensar do tamanho do Flamengo, porque o Fluminense, com um jogador a menos, contra a LDU virou jogo. Aí você vê a discrepância de times. Um time que é organizado, forte, como é o do Flamengo, e um time que era da LDU. Só um detalhe sobre o Renato Augusto, me pareceu uma cartada ousada, fazer dele quase o segundo homem de meio hoje. Na saída do Ganso, quando ele vai passar por uma função mais adiantada, em que ele poderia ter, com o Fluminense crescendo no jogo, ter um impacto no jogo, por isso que o lance do Thiago Santos, para mim... É, matou o jogo. Não estou dizendo... Obviamente, o Flamengo foi bastante, e muito claramente superior ao Fluminense no jogo. Mas o jogo poderia estar mudando de cara naquele momento. Ele corta o enredo do jogo de uma maneira muito... E corta quase e corta o tornozelo do... Além disso, o Renato Augusto poderia eventualmente passar a ter uma participação mais confortável para ele no jogo. Dourou 15 minutos. Ele como um homem mais avançado, né? E tem uma impressão... Acho que o Thiago Santos foi afobado no lance. Porque... Foi perigoso o que ele fez, né? Tudo bem, mas faz parte do jogo nesse aspecto, né? A minha questão é, ele erra o passe e tal. A hora que ele percebe que talvez não fosse chegar, ele podia ter acompanhado o Cebolinha e o levado para a linha de fundo. Diagonal, o levado para a linha de fundo. Vai cercando. Vai cercando por dentro, né? Cercando o jogador. Para tentar evitar o choque ali, né? Porque ele correu muito risco e acabou confiando na velocidade dele. Acho que ele acreditou que ele fosse chegar antes do que o Cebolinha. O Cebolinha foi mais rápido e ele acabou pegando o sol do tornozelo do Cebolinha. O atacante, quando ele dá o tapinha, o primeiro tapa. Às vezes o atacante até diminui. Ele já sabe. Ele precisa só dar um toquinho e ir pular. Só que, por exemplo, o Cebolinha não queria ser acertado daquele jeito. Tanto que ele tenta. Quando o pé pega, o pé do Cebolinha dá um alto. Ainda está no chão, né? Não, não. Está quase no chão. Quase no chão. Porque se está no chão, o abraço. E o que surpreendeu foi o árbitro não ter expulsado, né? Foi muito forte. O lance foi na frente do Tite. O Tite faz logo um gesto. Ele tinha certeza que o árbitro iria expulsar. Olha a cara do Tite quando sobe o cartão amarelo. Acho que até o Tiago... No primeiro replay estava nítido que o juiz ao rever o lance ia mudar a marcação. O Tiago não reclamei nada lá. O Tiago não reclamei nada. Agora, eu vejo muita gente aqui na nossa hashtag troca de passes. Vocês, torcedores do Flamengo, do Fluminense, mandem suas mensagens para cá. Muita gente reclamando da escalação inicial, né? Quais seriam as opções? Ele tinha a opção do Alexander, que talvez fosse a mais lógica, embora... O do Lima mesmo, que foi a opção... O do Lima que ele usou no segundo tempo. Embora, quando a gente conversava com o nosso setorista do GE ontem, aqui no programa, ele já dizia, olha, é, mas ele não testou nem o Alexander e a opção é entre Lima ou Renato Augusto. A gente já ficou pensando, pô, será que é isso, né? Porque o Alexander perdeu um pouco da moral que ele tinha no time. E mais um ponto que hoje me chamou muito a atenção, o fato de o John Kennedy não ter saído do banco de reservas. John Kennedy era o décimo segundo jogador do time, até o ano passado. Podendo ser o titular, né? Muitas vezes sendo titular em jogos importantes junto com o Keno. Pra chegar num jogo desse tamanho, ele sequer ser opção, o Diniz fazer as substituições normais e escolher, por exemplo, o Lelê. Nada contra o Lelê. Foi o momento que mais me chamou a atenção. Isso, o Lelê foi o artilheiro do time no campeonato carioca, né? Quando o Fluminense jogou boa parte dele com os reservas. O Lelê entrou e não o John Kennedy. Isso me deixou com a puga atrás da orelha. O Fluminense tem uma característica que não é por estar com 10 ou com 11, porque ele faz isso muitas vezes. Quando o adversário se coloca muito no campo ofensivo, e o lance do primeiro gol do Flamengo é um exemplo, ele traz os 10 jogadores de linha pra perto da área. Ele defende em bloco muito baixo. O Keno fica praticamente quase na linha. O Keno é visto perto da meia lua e muitos jogos do Fluminense com alguma frequência. Isso, por vezes, faz com que o Fluminense tem uma dificuldade, às vezes, de... Transição, né? O homem que recebe a bola, as coxas, às vezes, da pressão quando o Fluminense recupera uma bola, tem pouca opção. Ele precisa... Mas é uma característica do time, de um time que foi vitorioso assim, e tem a sua forma de jogar. Com 10, isso estava muito claro. O Fluminense estava todo metido perto da sua área. Era natural procurar um jogador que tivesse a capacidade de explosão pra pelo menos dar um desafogo e levar a bola. Em tese, a gente pensa no John Kennedy até pela qualidade técnica. O Lelê tem essa característica, mas, pra mim, é um jogador tecnicamente menos dotado do que o John Kennedy, com menos recurso. Ele é um jogador que tem a sua utilidade dentro do elenco do Fluminense, mas o John Kennedy é um jogador que oferece mais. Em relação à escalação inicial, é difícil a gente... Às vezes, eu evito falar assim que a escalação é errada. Claro. Porque eu não vi os treinos... Não toculava dia a dia. E a gente está pensando no jogo... A gente está pensando no que a gente vê na prática. É isso. Nos jogos que é o nosso... E a gente vai pensar... É o que a gente pode comentar. É um jogo que não vai ser jogado. O jogo com a nossa escalação não vai ser posto à prova. É só o do treinador. O que dá pra dizer é que a que foi a campo não funcionou. A gente imaginava um meio campo com um pouco mais de vitalidade porque o Flamengo hoje é um time que consegue impor um ritmo muito alto. Mas você acha que... Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vê muito em relação a isso? Você fez essa pergunta do... Pra mim, o Alexander entraria na vaga do André tranquilo. Pra mim, primeiro, porque é um jogador que tem a dinâmica que tem o André, não igual, mas semelhante, né? Tem uma boa saída, marca muito ali, cobre muitos setores e ajuda muito o lado esquerdo que eu imaginei que o Marcelo fosse jogar. Então, assim, teoricamente ele poderia... O Marcelo vir por dentro... Talvez mexesse um pouco menos. Exatamente. Porque ele sabe fazer essas funções. E o John Kennedy ainda. Então, esses dois, eles vieram de onde? Do pré-olímpico. Não fizeram um bom pré-olímpico. Não. Então, assim, e a gente não sabe o que está acontecendo. Será que não há um extra-campo? Alguma coisa? Pois é, exatamente. A gente não sabe o que está acontecendo dia a dia. Pois é. Isso é um problema também. Principalmente na questão do John Kennedy me chamou muito a atenção, né? Ou o Diniz não está satisfeito com o rendimento dele nos treinos, ele não tem entrado bem nos jogos. Esse começo de 2024 do John Kennedy não é bom. Não foi bom no pré-olímpico, aliás, como quase toda a seleção. O Alexander também não tem sido bom. O Alexander também não tem conseguido jogar com a mesma qualidade desde antes da lesão, né? Quando ele saiu do time, estava voando. E aí ele tem uma lesão séria, fica três meses aproximadamente fora e não consegue retomar. Então, acho que é uma questão também de confiança ali nesse momento do Diniz em relação a esses jovens. E com relação de novo acho que a lação, o Diniz provavelmente ao longo desses dias observou no campo e pensou num jogo em que a bola fosse dele. É. O que não conseguiu. E que ele ia minimizar. Como ele... Para um treinador que foi campeão da Libertadores com um time com sete jogadores acima de 33 anos e hoje ele não começou com o Marcelo, começou com o Diogo Barbosa. Ele provavelmente imaginou que conseguindo conservar a bola ele minimizaria essa questão de um jogo de muita transição, de vinda, de retomada rápida, de intensidade. que ele provavelmente entendeu que com a bola ele conseguiria minimizar. Será que ele não pensou? Só que o jogo não aconteceu da maneira que ele pensou. Será que na cabeça dele, o jogo da cabeça dele não foi o jogo do 4x0? Quando ele conseguiu anular o Flamengo como? Com a bola. Só que era um Flamengo muito menos organizado que hoje, né? Sim, sim. Muito menos organizado, claro. Mas eu acho que na cabeça dele ele pensou, pô, se eu conseguir fazer aquilo que eu fiz no ano passado de ficar com a bola, não deixar o Flamengo jogar e incomodá-lo com a nossa maneira de jogar, talvez eu tenha mais chance de ter sucesso. Só que o Fluminense nessa temporada não está conseguindo, mesmo até... Contra a LDU, né? Exatamente. Contra a LDU conseguiu. O jogo não foi espetacular, mas foi um bom jogo. É, mas um jogo em que... Com um adversário bastante... Exatamente, inferior e que nem atacava muito. Se defendeu muito. Então, assim, eu acho que a dificuldade e é normal, é natural de um time que está voltando agora, que foi o último a voltar das férias merecidas. Então, assim, até se encontrar é difícil. É um jogo que você tem que estar muito bem treinado, né, Manson? Muito bem executado, porque é emblemático o jogo do Diniz. Agora, olhando ali, olhando os melhores momentos do jogo, tem alguns lances que me chamam muita atenção na forma como o Flamengo construiu as suas jogadas no primeiro tempo, porque são alguns padrões diferentes do que era o Flamengo nos primeiros jogos do ano. Do que foram, por exemplo, os dois jogos do Flamengo na preparação dos Estados Unidos e os primeiros jogos no Campeonato Carioca com os titulares enquanto ainda estava o Gerson. A gente tinha muito um Gerson que agredia, tentava agredir um pouco a última linha de ataque do Flamengo. Do lado esquerdo. Não como um segundo homem por trás das jogadas como tem sido o Delacruz. Isso permitia, por exemplo, dava muito menos corredor para o Ayrton Lucas passar porque você tinha dois pontas quase pisando a linha lateral como homens muito abertos. O Varela, quando atacava, atacava muito mais vezes por dentro. E o Ayrton Lucas, com dificuldade nesse tipo de jogo de ser um lateral que atacava mais por dentro. O Flamengo hoje, ele mudou bastante a forma de atacar e isso, para mim, resultou diretamente nos lances de perigo do primeiro tempo. O que a gente viu o Cebolinha atacando a área... Por dentro, né? E aí você olhava para o jogo e via, bom, quando qualquer desses dois pontas cansar, esse jeito de jogar é a feição para a entrada do Bruno Henrique. Sim. Porque ele faz esse movimento de atacar a área com muita capacidade. Então, hoje você tem os laterais do Flamengo passando muito mais vezes por fora, se aproximando na hora da definição das jogadas em ultrapassagem. Isso facilita o jogo do Ayrton. O Ayrton voltou a crescer. O Vinha entrou bem. O Vinha entrou bem no time. O Cebolinha tem tido essa característica dele de... O Cebolinha é um ponta que joga pelo lado esquerdo destro. Destro. Então, ele necessariamente... Ele precisa ter essa jogada para dentro. E ele tem feito muito esse movimento para a área. Fez o gol. Teve uma ótima chance que ele não finalizou bem. Mas para ele fazer, e eu concordo plenamente contigo, mas para ele fazer esse movimento, ele tem que ter um passador. Claro. E hoje ele tinha esse passador, né? Porque eu vou voltar a repetir. O De La Cruz facilitou demais para muitos jogos hoje. Para muitos jogos do Arrascaeta, para muitos jogos do Cebolinha, para muitos jogos do Pedro. O Pedro é um jogador que gosta de receber essas bolas, né? Ou no pé para fazer um, dois, ou uma bola mais próxima dele. O Pedro não é um jogador de dar pique em velocidade. Então, assim, para mim, esse que eu acho que é o fator predominante no Flamengo foi essa entrada como segundo homem do De La Cruz. Porque o que ele dá de velocidade, de transição, de passe, ele sai pelo lado direito, ele vem por dentro, para o lado esquerdo, ele dá essa oportunidade para o Cebolinha entrar na área. Então, assim, eu acho que o Tite está e vai ser um problema, né? Porque o Gerson, quando voltar, aí vai ter que achar alguma solução ou não, né? Eu acho que o Tite agora vai viver hoje, né? Diante da situação do Gerson não ser algo tão imediato, e o Tite tem feito tudo tão gradativo, né? E o Tite, ele é muito metódico nesse aspecto, assim. Ele é cada casinha no seu lugar. Momento certo. O jogador espera um pouquinho, tá melhor aqui, vou dar continuidade, vai entrando aos poucos. Se for mostrando serviço na hora que esse aqui fica assustinho, entra e joga. Por exemplo, temos que falar sobre o Cebolinha, né? O crescimento de produção dele é grande. Hoje, se antes era uma questão que estava em pauta a titularidade do Cebolinha em relação ao Bruno Henrique, que é um cara amado pela torcida, hoje, são poucos os que discutem essa questão, né? Porque o campo está apresentando algo que é quase indiscutível, né? Ele tem jogado muito bem. Hoje, para mim, é um dos melhores em campo, de novo. No setor ofensivo do Flamengo, se tem hoje alguma discussão sobre posição, ela vai ser do outro lado, na outra ponta. E também, ainda assim... Os agudos têm bons jogos e algumas oscilações. O rendimento do Cebolinha é bem assim. O lado esquerdo com o Cebolinha com o Ayrton tem funcionado agora de maneira muito harmônica. O lado direito tem algumas oscilações ainda. O Luiz Araújo teve boas partidas, mas ele varia muito. Ele é um jogador que hoje, se a gente for questionar, é mais fácil você questionar uma entrada do Bruno Henrique. Não estão nas características dele, mas pelo lado direito. Aliás, hoje, foi curioso, o Tite lança o Bruno Henrique no jogo pelo lado direito. Isso. imagina para provocar o embate com o Marcelo. Talvez. São dois lances em que se oferece ao Bruno Henrique a jogada do corte para dentro. Eu falei com ele. Aí, com a perna esquerda, a coisa não acontece. Eu falei para ele, se ele dá aquele cortinho normal natural dele para bater cruzado, só que ele não corre. É um lado que ele não tem intimidade com ele. Ele até tentou bater, que o Marcelo travou numa delas. Ele travou. Se ele ameaça e dá mais um tapa para a canhota, ele conseguiria finalizar melhor. Minutos depois, ele inverteu de novo. Colocou o Bruno Henrique para a esquerda e foi o Cebolinha que terminou o jogo. E aí entrou o Vitor Hugo, que tem sido o jogador que ele tem usado quando ele quer ter um meia. O jogador característica de meia, meia ponta pelo lado direito é o Vitor Hugo. Mas o Cebolinha, você está falando do seu Cebolinha rapidinho. Você vê que o jogador sabe quando ele está bem. O jogador sabe quando as coisas estão fluindo, está dando certo. Porque ele está leve. Tem substituição, ele nem olha para quem vai, porque ele sabe que ele não vai. Porque ele tem a confiança do treinador. O treinador conhece a capacidade que ele tem. E dentro do jogo é todo o momento, como o Marcelo está falando, é de dentro para fora, é de fora para dentro. Então assim, a capacidade que ele tem de giro, de drible e buscando o gol. Hoje ele teve duas finalizações, uma que pega no pé que é aquela chapada que ele tem. Então assim, é um cara que está evoluindo e sabe que tem que evoluir mais. Porque quem está lá de fora é o Bruno Henrique, né? É. Tu pode vacilar. Aliás, qualquer titular do Flamengo tem uma sombra considerável lá de fora. É óbvio, se você me perguntar quem é o melhor zagueiro do elenco do Flamengo. Para mim, olha o Ortiz. Agora, os adversários quase não chutam no gulo do Flamengo. É, não. Então, para mim é natural que ele vá jogar. Então, eu acho que ele vai jogar. Para mim, eu sempre concordo com você em tudo, mas para mim ainda o melhor zagueiro é o Fabrício Bruno. Sim. O Fabrício Bruno está jogando é absurdo. Só para o rendimento até agora, né? Sim, o Fabrício Bruno para mim é um dos melhores zagueiros do Brasil. É um nível assim. Sim, não, não. Qualidade, até de saída de jogo, né? É diferente. Eu estou contigo, mas para mim o Fabrício Bruno está me chamando tanta atenção, porque o cara dá um tapa e ele vai com tanta firmeza no lance, rouba a bola, toca de... Às vezes o atacante sente isso, às vezes o zagueiro tira onda contigo, porque ele está tão acima, tão superior, ele rouba a bola em pézinho, toca para o outro, dá uma olhada para o atacante, o atacante fala, que eu não vou conseguir nada. Então, para mim o Léo Ortiz vai jogar. A minha grande curiosidade é qual vai ser a circunstância que vai permitir essa entrada dele no time. Porque hoje o campo não está pedindo a saída de um zagueiro. provavelmente uma suspensão, uma lesão. Esse normalmente é assim. Só para a gente fechar aqui nessa princípio, o 12º clássico sem vitória. E um time que foi campeão da Libertadores, campeão carioca no ano passado, é o campeão da Recopa Sul-Americana, não conseguir vencer os seus principais rivais em 12 oportunidades é algo que chama a atenção. Você que esteve lá dentro, é o clima, é uma coincidência, é a atmosfera do jogo, é a fervura da partida ali. O que tem acontecido com o Fluminense? O que você imagina? Por que nos clássicos o Fluminense não tem conseguido desempenhar ou pelo menos conseguido os resultados, Paulo? Eu posso te passar geralmente o que o atleta sente dentro do elenco do grupo. Esses jogos que passaram, eu até falei isso no Seleção, foram muitas circunstâncias. muitos Fla-Flus era depois da classificação contra o Internacional, de um jogo importante que o Fluminense colocou a Libertadores como prioridade. Então, quando você jogava esse jogo, não era com o mesmo foco, com os mesmos jogadores. Mas aí, Felipe, tem uma situação que incomoda, quando a gente vem aqui e fica repetindo isso a todo momento. E aí, isso começa a mexer lá dentro. Isso não tem como fugir. O treinador já começa a se incomodar com as perguntas. A pergunta de novo para o Diniz no próximo jogo vai ser essa. Vocês não conseguem vencer, então isso vai incomodando. E aí, o jogador tem que estar muito ligado nessa situação porque isso pode mexer no ambiente do grupo. Pode mexer com a confiança, com a expectativa do torcedor. O torcedor também começa a escutar muito isso e aí começa a cobrar. É isso aí. Deu Flamengo com gols de Cebolinha no primeiro tempo, Pedro no segundo, Paulo Nunes e Mansour analisaram o jogo e falaram sobre a fraqueza do Fluminense quando encara o Flamengo e também sobre o Cebolinha que está evoluindo no time do Flamengo ganhando espaço do Bruno Henrique. Espero que gostem do vídeo. Deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal. Crescente, se inscreva para dar uma moral até o próximo vídeo.